Só mais um O descendo é bom demais Partiu mais um pedal Vamos embora Hoje Vou fazer umas trilhas Mas Vou deixar para a próxima Não vou falar em nada de quilômetro não Vamos tentar subir lá O rodo Maracajá Dá para ver as torres já Pegando ele na curva dos frios Sobe Faz um teste de novo com o drone Dessa vez eu Trouxe o microfone Para dar uma ajudada Porque O próprio programa Do drone Ele tira aquele ruído Aquele barulho Das hélices Que faz A gente vai testar isso nele E ver como ele se comporta Seguindo a gente lá Vamos lá Devagarzinho Na subida Dá certo Maru que o vento ajude E depois de lá A gente vai no mirim Agantando Não fala nada não Fazer igual Vamos lá Não pensa Só vai Vamos embora Vamos para lá Mas eu não estou nem vendo As torres Alto do Maracajá Perito Pois é Eu ia Fazer uma trilha hoje Mas A gente chuta Com as pernas Com a bandinha E como é que eu vou subir lá Devagarzinho Talvez Mas é porque a trilha Tem muito soqueada O que é que eu vou subir Agora Que foi Qua Boa 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 Pois é, como na trilha tem muito impacto, né, pula muito. Eu tô com o quadril meio bagunçado, o selinho não tá mais dando conta não, vou arrumar outro, mais confortável não. Tá ajudando muito, nem os breptets estão resolvendo. Apesar desse não ficar bonito nela, eu tava tentando procurar um conforto. Tô dela mesmo que veio a armaria, mais duro que esse aqui. Mas acaba colocando de volta, aproveitar aqui, tô indo pra longe esses dias. Eu nunca tive tão baqueado assim. É falta de costume, né. Tem que calar e sair de novo. Aumenta aí também, né. Tempo que não vamos brácar com a roupa, não dá entrada. Vai estourando, vai estourando Mas vai ser mais fechada Vou botar aqui pra começar Deve estar pegando meu áudio Está brigando com o vento e muito Estou usando o microfone aqui Dá pra ver E pegar até a câmera Mas Bora lá O que é que dá pra fazer? Agora aqui é cheio de galhos Não sei como é que está a estrada A última vez que eu vim aqui foi antes do inverno Um pouco de vento Estou procurando ir mais um pouco pelo meio Para evitar os galhos Porque o vento pode ir A bola ir pra um lado ou pro outro Pode subir aí não, né? Pode subir lá pra cima A estrada deve estar meia feia Tentar subir aqui de novo Tentar começar de novo Uma parada azul Tentar subir aqui de novo Ah, eu fui bom nisso, cara, eu fui bom nisso. O trado tá péssima. O trado tá péssima, eu fui bom nisso. O trado tá péssima. 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 Pois é. Tá cedo ainda. Tô pensando aqui ainda se... Vou pelo menos na... Na parte daquelas pequenas ali da... De trilha, né? Ali... Perto de casa mesmo. Cara, é muito bom. Opa! É muito bom pedalar. Em grupo. É... Sendo com... Com boas companhias, né? Você faz aquela resenha. Aquela brincadeira. Aquele negócio legal. O pedal se torna até... Curto. Se passa ligeiro. Eu tiro muito quando o Hernandes se vai. Quando o Hernandes se vai... Muito comentário. Muita coisa. Porque a resenha realmente é grande. O pedal solo... Também é bom. Eu gosto. Vocês falam. Às vezes você precisa... Tá só, né? É... Um minuto ali pra refletir. Pra... Pensar e tal. Mas... A gente passa, né? Esses... Tipos de ir mesmo. Por isso eu evito. Eu... É... Trilha. Não gosto de fazer só. Mas só um aviso mesmo. São... Né? Bola pra frente. Você pode. É bom. Não há um pouco. Quase, não há bom dias. Sim, não há bom dias. 1, respeito. E é, vamos ficar por aqui mesmo, mas tá bom, vamos terminar com 17km hoje, vamos tentar entrar com aquela banda ali para ver se dava certo, mas vamos deixar pronto o dia mesmo, valeu, até a próxima, fui!